Olá, tudo bem com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como personalizar o rodapé da sua página pela plataforma do Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. A primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel da nosso Shopify. Então eu já estou aqui no site shopfy.com, vamos no lado da direita superior, no botão entrar, vamos clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. E agora já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda. E aqui vai ter a opção de loja virtual, então nós iremos clicar em cima dela. E com isso seremos redirecionados para a página de temas do Shopify. Então aqui o que nós iremos fazer é vir no começo, onde vai mostrar o tema que nós temos ativo no nosso site atualmente e no lado direito, clicar no botão verde escrito personalizar. Com isso seremos redirecionados para o editor da nossa loja Shopify. Para editar o rodapé é muito simples e aqui eu vou te ensinar um tutorial, um passo a passo completo pra deixar o seu rodapé muito bom. Então aqui no tema nós vamos descer a tela até o final, onde ele vai mostrar o nosso rodapé. Se viermos no lado esquerdo, nos ícones, no final vai mostrar a opção aqui do rodapé. E o que nós vamos fazer? A primeira coisa é mudar as seções que existem. Então aqui tem quatro seções iniciais, o Shop, o About Your Mission e uma imagem. Nós vamos alterar todos esses pra deixar conforme a gente desejar. Abaixo vamos eliminar o ícone do meio de pagamento que o Shopify coloca. Vamos estar colocando a forma de pagamento e o ícone do selo do curso certificado SSL e também vamos remover com tecnologia do Shopify e deixar apenas o copyright e o nome da nossa loja. Então a primeira coisa que vamos fazer é estar realizando a configuração das colunas. Então aqui como você pode ver, a primeira coluna é um menu, a segunda também é um menu, a terceira é um texto e a quarta é uma imagem. A princípio eu não vou usar nenhuma dessas aqui. Se você quiser, você pode criar um menu personalizado e estar utilizando aqui, fica ao seu critério. Eu sempre recomendo fazer através do texto que a gente consegue ter um maior controle das informações que vão no rodapé do nosso site e a gente pode mudar facilmente depois também. Porém, se você preferir utilizar o menu, você pode. Então o que eu vou fazer? Primeiro é adicionar novos campos. Então ao clicar, por exemplo, botar o mouse em cima da primeira coluna, vai aparecer o mais em cima e embaixo. E eu posso clicar em adicionar bloco. E aqui nesse primeiro bloco, eu vou colocar um texto. No texto, nós vamos do lado direito e o título eu vou colocar como, por exemplo, quem somos. Então eu só vou deixar isso por enquanto, depois eu volto a mexer. Agora, no primeiro menu, na primeira coluna, nós vamos clicar e deletar. Com isso a gente vai substituir a coluna. Vamos fazer a mesma coisa na segunda, no about. Eu vou trocar de menu, vou adicionar uma nova. Aqui eu também vou colocar como texto e vou colocar o título como central de atendimento. Vou deixar assim por enquanto sem editar e vou estar removendo o about. Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui é apenas um exemplo. Você pode seguir exatamente o que eu estou fazendo e colocar as mesmas páginas que eu. Ou você pode colocar outras páginas, outras informações. Fica ao seu critério. Agora, na terceira coluna, ele já é um texto, então podemos deixar assim. Eu só vou mudar o título, Joy Mission, para categorias. E no último bloco, que é uma imagem, eu vou removê-la. E a partir do terceiro, eu vou criar um novo bloco e adicionar texto novamente. E aqui eu vou colocar a opção de contato. Então eu vou editar aqui da esquerda para a direita. Então, a primeira coluna aqui em Somos, basicamente vamos colocar apenas uma pequena informação sobre a nossa loja, do que se trata e quem nós somos em poucas palavras. Eu vou colocar aqui como, por exemplo, Somos uma loja online que oferece o melhor para nossos clientes. Onde você pode comprar no conforto de sua casa. Simples, rápido, tranquilo. Agora, na segunda coluna, na central do atendimento, aqui você pode colocar algumas informações, como o seu contato, número de telefone ou WhatsApp. Você pode estar colocando as informações importantes. Como, por exemplo, aqui eu vou colocar redirecionamento para a página de políticas de privacidade, política de devolução, política de segurança, que toda loja virtual e dropship precisa ter para não ter nenhum problema jurídico. Então o que eu vou fazer é aqui, na opção do subtexto, vou editar uma linha que seria referente a cada página. Por exemplo, eu vou colocar política de privacidade. Após colocar a linha de política de privacidade, eu vou pular para a próxima linha e vou editar a política de troca e devolução. Então agora eu coloquei a opção de política de troca e devolução. Vou colocar política de segurança. Se você quiser, você pode colocar outras políticas da sua loja, como reembolso, aviso legal, a questão do frete. Porém, por final, eu vou colocar assistência técnica. Então com isso eu coloquei as quatro informações. Então cada informação aqui seria para uma página. E para alincar a página funciona assim. Você vai selecionar a primeira linha. Então aqui eu tenho todas as páginas. Vou selecionar a primeira linha. E aqui na opção do subtexto, no último botão, vai ter a opção de inserir link. Podemos clicar. Ele vai abrir que é para inserir um link no texto, na política de privacidade. E vai ter a opção link. Se a gente clicar em cima, ele vai mostrar primeiro todas as opções disponíveis dentro do nosso Shopify. Se você já fez a configuração das políticas de privacidade dentro do Shopify, você pode clicar aqui na opção de política. Vai aparecer. No meu caso, eu não configurei. Mas você também pode colocar alguma página que você já tem criado. Fica ao seu critério. Ou simplesmente colocar o link direto da página com a sua política de privacidade. No meu caso, eu vou colocar apenas aqui para exemplo, a URL da minha loja. Então eu coloquei aqui a URL da minha loja. Ele vai aparecer. Nós vamos clicar. E agora eu já selecionei para qual URL esse primeiro botão vai estar levando. Em seguida, eu vou marcar aqui a opção abrir esse link em uma nova janela. Por fim, posso clicar no botão à direita abaixo, inserir. E agora esse botão ficou clicável. E eu já posso clicar e ser redirecionado para a página que eu linkei. Novamente, lembrando, é apenas o exemplo. Então eu botei a URL da minha página. Porém, do seu lado, você vai colocar a URL da página que você escolheu. Ou até mesmo da política de privacidade da sua loja. E a mesma coisa você vai fazer com a política de troca de evolução, a política de segurança. E aqui no assistente técnico, eu vou mostrar a segunda maneira que eu comentei com você. Eu vou selecionar o texto de assistência técnica, clicar no botão inserir link. E aqui na opção do link, eu vou em páginas e vou selecionar a opção entrar em contato. Com isso, essa página aqui vai redirecionar para a página de entre em contato do nosso site. Podemos clicar aqui em abrir esse link em uma nova janela também e clicar em inserir. Com isso agora, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pular para a próxima que é a opção de categorias. E aqui em categorias, o que eu vou fazer é simplesmente apagar o texto e colocar todas as categorias que eu desejo listar no rodapé. Você pode não colocar todas as categorias do seu site, mas você vai colocar as principais, a que você quer vender mais, chamar mais atenção do público. Então eu vou colocar as categorias de moletons. Na próxima linha, camisetas. A opção é a seguinte, canecas. E por fim, vou colocar tênis. Então são categorias fictícias, se você quiser você pode colocar bem mais categorias. E a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai selecionar a categoria desejada e clicar no botão inserir link. Com isso, na opção de link, o que vamos fazer é estar colocando uma coleção. Então eu sempre recomendo você criar uma coleção para cada categoria que você tiver. Então eu vou clicar em coleção. E aqui vai ter moletons do site tutorial. E com isso, aqui vai aparecer, então quando a pessoa clicar em moletons, ela vai ser redirecionada para uma página apenas de moletons dessa categoria. Então podemos deixar a opção de abrir, link uma nova página e inserir. E você vai fazer a mesma coisa com todas as categorias desejadas. Por fim, na parte de contato, aqui além do botão de assistência técnica, agora a gente vai dar outros meios de contato para as pessoas. Eu vou colocar um exemplo como um WhatsApp e o meu e-mail, onde as pessoas podem entrar em contato comigo. Então eu preenchei aqui na primeira linha um número de WhatsApp e em seguida o número de contato. E além disso, eu também vou colocar o horário de atendimento. Então as pessoas vão querer falar comigo e vai ter um horário de atendimento da sua loja. Então a gente vai colocar aqui quais os horários disponíveis. Então, para exemplo, eu coloquei o horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h às 18h, do sábado das 8h aos 12h e domingo fechado. Então aqui no horário de atendimento, eu vou colocar as informações. Para dar mais destaque à frase do horário de atendimento, eu vou selecionar ele em cima e clicar no botão esquerdo aqui abaixo para selecionar a opção de negrito. Então com isso eu vou selecionar o negrito e vai ficar um pouco mais chamativo diferenciando do resto do texto. E com isso terminamos de configurar as colunas e vamos passar para algumas outras partes muito importantes do nosso rodapé. Uma questão muito importante é as redes sociais estarem fáceis para você e para o seu cliente achar na sua loja. Então a gente vai colocar as redes sociais aqui. Para colocar as redes sociais, vamos clicar no nosso rodapé. Aqui no lado da direita, vamos descer o menu até o final e vai ter um botão chamado configurações do tema bem lá no finalzinho. Ao clicar ele vai expandir e vai mostrar todas as redes sociais. E aqui o que você vai fazer é apenas colocar a URL da rede social que você quiser informar na sua página. Por exemplo, eu quero informar o Facebook, o Instagram, o TikTok e o YouTube. Então no campo da rede social que a gente quer, a gente vai colocar a nossa URL. Aqui por exemplo, eu coloquei a URL do próprio Shopify no campo do Facebook, porém do seu lado você vai colocar a URL da sua página do Facebook. Então ao colocar, ele já vai mostrar o ícone da rede social que desejamos. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa para o Instagram, coloquei a URL da página do Instagram. Para o TikTok, eu vou colocar a URL da página do TikTok e o YouTube vou colocar a URL da página do YouTube. Lembrando, aqui eu estou usando as URLs do próprio Shopify, apenas de exemplo. Do seu lado você vai colocar as URLs das redes sociais da sua loja. Com isso ele já vai mostrar então os ícones aqui das redes sociais que a gente colocou. Prontinho, agora outras configurações que a gente pode fazer no nosso rodapé. Ao clicar no rodapé, você vai ter todas as configurações na lateral da direita. A primeira coisa então é o esquema de cor. Ele vai vir com o inverso, porém você pode alterar a coloração do seu rodapé para algo que lhe agrade mais. Eu vou deixar com a opção do inverso, mesmo que eu já acho muito bonito e fica um destaque muito bom. Você pode adicionar a opção de assinatura de e-mail, então se você clicar em exibir, ele vai dar uma opção para você estar captando assinaturas de e-mail dos seus clientes. Então as pessoas podem preencher os e-mails para receber novidades da sua loja. Tem a opção de ícones de rede social, nós deixamos a opção de exibir. Você pode colocar a opção de seletor de país e região, pode colocar o seletor de idiomas, há formas de pagamento. Então aqui na forma de pagamento você pode ver que ele mostra o ícone do PayPal. Caso a gente fizer alguma configuração, como por exemplo o mercado pago, pode aparecer aqui. Porém não é a forma que eu recomendo, pois não é uma forma muito otimizada que o Shopify faz. Então o que eu vou fazer é desabilitar a opção exibir ícones de pagamento, que eu mesmo vou estar adicionando manualmente pelos códigos do site e eu já vou mostrar para você. Tem a opção do espaçamento, recomendo não alterar muito que ele vai aumentar o espaçamento entre a página e o rodapé. E também tem o preenchimento de sessão que você pode aumentar ou diminuir para deixar mais agradável para você. Eu vou deixar o padrão também. E por fim tem a opção de configuração do tema, que é os ícones que eu já mostrei. Feito isso agora, o nosso rodapé já está muito bom, porém agora eu quero adicionar os ícones de forma de pagamento e também do certificado SSL para dizer que meu site é seguro. Mas antes eu vou salvar essa alteração do rodapé para ter certeza que não vai dar nenhum problema. Então eu vou vir aqui no lado da direita e clicar no botão salvar. Agora para a gente estar adicionando os ícones do nosso rodapé, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que adicionar um script, então um código HTML no nosso site. Para você pegar esse código, eu já deixei separado aqui no blog do host2b.net. O link dessa página está aí na descrição. E ao acessar aqui, ele é o selo para loja Shopify. Segurança e forma de pagamento. Então ao descer, vai ter diversos modelos para você escolher. Então tem o primeiro modelo que ele é a forma de pagamento, mostrando as bandeiras dos cartões, tudo um do ladinho do outro. O segundo modelo tem duas linhas. O terceiro modelo é apenas os selos de segurança. E o quarto modelo é a forma de pagamento com as bandeirinhas e também os selos de segurança. E aqui você vai acessar totalmente gratuito. Então você pode escolher o modelo que mais lhe agradar. Qualquer um funciona perfeitamente, o método é o mesmo. E você pode escolher. Eu vou utilizar aqui o modelo 4 da forma de pagamento mais os selos de segurança. E após escolher o desejado, nós vamos clicar aqui em V, Script. Então você será redirecionado para a página do script desejado. Então ao descer aqui na página, ele vai mostrar o nosso modelo, que seria o modelo 4. E abaixo um script. No caso aqui, o script parece ser muito grande, pois esse script é feito com SVG. Então são imagens em vetor para elas não perderem a qualidade no seu site e você conseguir botar sem problema nenhum. Então aqui parece ser um código grande, porém quando você adicionar no seu site, você vai ver que ele vai ficar pequenininho. Então o que nós vamos fazer é vir no código desejado no script e aqui vai ter um comentário chamado início código personalizado. Você vai pegar da primeira letra e descer até o final. Então aqui ele realmente vai ser grande, mas basta você descer com o mouse até o final da tela ou com o scroll e descer até terminar o script. Após você selecionar tudo, ele vai mostrar a opção fim código personalizado e nós vamos copiar até o final. Após copiar, vamos dar um CTRL C para copiar. Então eu já copiei para o meu computador, já está aqui no CTRL C e agora nós vamos voltar lá na nossa loja Shopify. Então já aqui na nossa loja, a gente vai adicionar o código para estar colocando a nossa página. Então o que vamos fazer é, após já ter salvo o tema, vir no lado da esquerda e vai ter aqui no menu superior três pontinhos. Podemos clicar. Ele vai abrir um novo menu e vamos clicar na opção editar código. Agora nós vamos entrar na área de edição dos arquivos e aqui você vai prestar bastante atenção no que eu vou fazer para fazer exatamente igual e não ter nenhum problema. No lado da esquerda, no menu, em cima vai ter a opção de pesquisar arquivos. E aqui nós vamos pesquisar por footer, que é o rodapé em inglês. Então nós vamos pesquisar por footer e aqui em footer vai aparecer a opção de footer.liquid. Então nós vamos clicar para abrir esse arquivo. Com isso ele vai abrir o arquivo do nosso rodapé, então esse aqui é o script do rodapé. O que vamos fazer ao clicar aqui no script é dar um CTRL F no nosso teclado. Embaixo ele vai abrir uma guia de pesquisa e nós vamos digitar barra footer, que é para pesquisar a finalização da tag footer. Então nós vamos digitar barra footer e dar um enter. Aqui ele vai pesquisar e já vai mostrar para a gente onde fica essa barra chamada barra footer. Após fazer isso, você pode ver que um pouco acima vai ter uma tag chamada div e a class se chama footer copywriting. E acima dela tem a opção de end if. Aqui no end if eu vou clicar em cima dele e vou dar um enter para pular. Então eu vou separar entre o end if e vou separar entre a div footer copywriting. E aqui no meio nós vamos estar colando o nosso script. Então eu vou dar um CTRL V para colar o script. Então ficou em the width e o footer copywriting vai ficar o meu script. Aqui você pode ver que o script diminui. E o que nós vamos fazer após adicionar o script é vir no lado da direita e clicar no botão salvar. Com isso agora eu vou entrar aqui no meu site. Eu deixei o site aqui já carregado antes de fazermos a alteração. Você pode ver que abaixo não tem nada e eu vou recarregar a página. E agora após recarregar vai aparecer então o formas de pagamento que são as bandeiras disponíveis e também o selo do Google de segurança e o selo do certificado SSL conforme eu mostrei lá no modelo da página do host to be. Aqui você pode ver que o código apareceu antes da função de copyright do swap file. Caso você queira ao contrário a parte do copyright em cima e as imagens abaixo o que você vai fazer é de vez que colocar o código depois do footer você vai adicionar aqui abaixo vai ter o nosso código duas linhas uma div. E você vai colocar abaixo desse barra div e ele vai para baixo do footer onde mostra a opção do copyright e feito isso após salvar agora já está aparecendo a formas de pagamento e a logo do Google e também a logo do certificado SSL. E aqui caso você quiser tirar a opção com tecnologia do shop file a gente vai aproveitar que já está aqui no editor de código e onde tem a opção footer copywriting. A primeira linha que começa com a tag chamada small ele representa a parte onde está escrito 2022 site tutorial onde ele vai pegar o ano que a gente está e também vai pegar o nome da sua loja. E abaixo na opção com tecnologia shop file aqui ele vai ser na segunda linha então aqui vai mostra small copyright content powered bi e o link e para remover com tecnologia shop file a gente só vai pegar esse link aqui e vamos apagar ele deixando apenas a primeira linha. Então após apagar eu posso vir salvar novamente e após salvo voltar no nosso site recarregar a página e agora ele tirou a opção do copyright deixando apenas o nosso ano com o nome do nosso site. E se você quiser ainda é possível adicionar mais um texto aqui depois da opção do copyright 2022. Para isso vamos voltar no nosso editor e aqui nós simplesmente vamos copiar a tag small de cima então eu vou copiar todo o texto que está aqui entre o small e o final barra small vou dar um enter para pular uma linha um control v para colar. E o que eu vou fazer agora é eliminar o conteúdo que está entre essas duas tags então aqui começa no e comercial vou selecionar até o final da opção aqui do fecha a chave então fecha o parêntese vou deletar deixando as duas tags dá um espaço e aqui entre o sinal de maior que e o menor que você vai colocar o texto que deseja utilizar. Aqui de exemplo eu vou colocar o texto todos os direitos reservados traz o cnpj da loja no caso aqui é um código cnpj fictício é claro e traz o nome da loja novamente e você pode colocar esse texto pode não colocar pode colocar o texto desejado eu vou usar apenas de exemplo. Então em seguida eu vou clicar em salvar e agora ao voltar ao meu site recarregar a página o texto já está aqui conforme eu adicionei e conheço agora o rodapé já está todo pronto para a nossa loja virtual o nosso dropship. Se voltarmos ao editor ele já vai ter atualizado e deixado conforme a gente utilizou. Então é isso eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo se inscreve no canal aqui para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.